Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo um documento, um documento importante do GE Globo Esporte que faz um levantamento geral das finanças do Bahia no ano de 2021, o ano da queda e a conclusão que chega é que custou caro a gestão, custou muito caro a gestão que embora ajuizada, fica marcado pela ineficiência e também por erros essa é a conclusão que chega a equipe do GE, que fez um grande levantamento eu vou trazer os principais tópicos aqui, porque é de extrema importância e apesar das dificuldades impostas pela pandemia e por dívidas do passado o clube tinha plenas condições de seguir na primeira divisão rebaixado, hoje vive a expectativa da venda via SAF e ele faz também, o GE, no caso o Globo Esporte faz também um levantamento de o que vai mudar com a SAF no Bahia vamos saber de tudo isso neste vídeo mas antes eu peço a você, torcedor do Bahia te inscreve no canal, te inscreve no canal porque aqui você tem tudo sobre o Bahia dê joinha se você gostar do vídeo e compartilhe este vídeo para todos os seus amigos porque é um documento de extrema importância vamos ao vídeo vou ler algumas partes dessa matéria matéria comprida uma matéria até certo ponto maçante porque ninguém gosta de números o pessoal quer resultado dentro de campo só que o resultado dentro de campo está associado também a eficiência da direção a eficiência da gestão comandada pelo Guilherme Benintani e segundo o GE, houve ineficiência houve muitos erros porque dinheiro teve dinheiro teve mais do que muitos clubes que permaneceram na Série A ou seja, o que foi isso? foi pura incompetência olha só a matéria muita água rolou desde o rebaixamento do Bahia a equipe hoje faz boa campanha na Série B existem negociações para a abertura de uma SAF e consequentemente para a venda de grande parte do capital dela para um novo proprietário porém, para entender a trajetória recente da administração do clube voltamos a dezembro de 2021 palavras do Guilherme Benintani presidente da associação logo após o descenso nós tínhamos no fim de 2020 um déficit muito grande montamos um time sem gastar quase nada depois de um ano de pandemia e tomamos a decisão de não gastar um dinheiro que a gente não tinha tivemos que montar um time sem tempo e sem recurso palavras do Guilherme Benintani a leitura que o dirigente fez da jornada suscita várias perguntas vários questionamentos como as dificuldades financeiras interferiram no desempenho esportivo quais foram as principais decisões tomadas administrativa e financeiramente questões que o Globo Esporte GE tenta esclarecer ao torcedor tricolor por meio da leitura da demonstração contábil mais recente referente a 2021 esse texto faz parte da série anual sobre as finanças do futebol brasileiro se não tivesse havido rebaixamento para a segunda divisão o quadro geral poderia ser interpretado com algum otimismo em 2021 Bahia conseguiu elevar seu faturamento e também reduzir o endividamento por meio de um novo refinanciamento com o governo considerando que a pandemia havia desafiado a gestão financeira tricolor no ano anterior em 2020 seria possível descrever a atual situação como o início da recuperação para que o clube mantivesse o ritmo de crescimento dos anos anteriores mas no futebol série B muda tudo aí você está vendo a relação entre receitas e dívidas do Bahia em preto o endividamento e em vermelho o faturamento dos anos 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 a análise do faturamento começa pelos direitos de transmissão tanto pela representatividade dessa linha com 59% sobre tudo o que foi arrecadado no ano quanto por particularidades que ajudam a entender porque o valor foi muito mais alto do que em anos passados em primeiro lugar houve o adiamento do campeonato brasileiro por causa da pandemia como a edição da temporada de 2020 terminou atrasada receitas referentes a ela foram contabilizadas em 2021 e ainda há luvas do contrato de televisionamento que o Bahia tinha com a Turner Turner por direitos de televisão fechada eles seriam inseridos no balanço gradativamente ano a ano perfil do faturamento do Bahia em 2021 você está vendo aí na primeira coluna direitos de transmissão 124 milhões na segunda coluna marketing comercial 24 milhões torcida e estádio 23% outros 3% transferência de atletas 35% e o GE compõe orçamento projeções da diretoria antes da temporada começar e balanço resultados efetivamente alcançados para entender o que saiu dentro ou fora dos planos no Bahia essa comparação é positiva em quase todos os aspectos olha só na primeira coluna você tem um orçado na segunda coluna o realizado e a diferença direitos de transmissão 94 milhões orçado 124 milhões realizado diferença pro 29 milhões marketing comercial 24 e 24 diferença 0 bilheterias e estádio 0 orçado e 3 milhões realizado 3 milhões pro diferença sócio torcedores sociais 26 orçado 20 realizado 20 realizado menos 6 milhões outros 2 orçado 3 realizado transferência de jogadores 25 milhões orçado 35 realizado 10 milhões a diferença total 172 milhões orçado 209 milhões realizado e 37 milhões a diferença daí tira a folha salarial do futebols menos 110 orçado menos 117 realizado menos 7 a diferença resultado financeiro menos 7 menos 48 e menos 41 resultado líquido zero entre orçado né 28 milhões realizado e 28 milhões a diferença por parte das despesas a mais importante delas é pinçada e resumida como folha salarial do futebol inclui-se nela tudo que possui relação com a remuneração salários, direitos de imagem, encargos trabalhistas, direitos de arena e deduções com natureza trabalhista o Bahia gastou 117 milhões com a folha muito próximo do que havia planejado para a temporada é um bom sinal de fato a direção do clube tomou a decisão de não gastar em exagero houve claramente ineficiência por ser um indicador econômico que possui maior correlação com a performance dentro de campo esse valor deveria ter sido suficiente para que o clube baiano no mínimo sobrevivesse na primeira divisão rivais ficaram nela com folhas muito menores no resultado financeiro o item não esportivo que causa o maior impacto tem relação com as dívidas somente em multas e juros o Bahia registrou 41 milhões de reais por fim o resultado líquido mostra a última linha da demonstração de resultado a diretoria tricolor pretendia fechar o ano no 0 a 0 e conseguiu até mais um superávit lucro de 28 milhões novamente não teria sido mau resultado dadas as circunstâncias se as más decisões do futebol não tivessem derrubado o clube para a série B pois foi no departamento de futebol que os piores erros foram cometidos Belintani disse após o rebaixamento que o título da Copa do Nordeste iludiu a diretoria que teve de montar um time para o brasileirão sem tempo e dinheiro mais ou menos havia ainda menos verba disponível no Atlético Goianiense por exemplo e os goianos sobreviveram torcida e mercado estão na expectativa do anúncio do acordo com o comprador da SAF Tricolor o que mudará? tudo tudo mudará é desejável que o futuro dono assuma dívidas se comprometa a investir e estabeleça uma gestão mais eficiente no futebol o que faltou para que o trabalho da associação no mandato de Belintani pudesse ser considerado aceitável está aí portanto muita ineficiência muitos erros marcam a gestão de Guilherme Belintani conforme relatório aí conforme matéria do GE e está vindo a SAF aí está vindo o Grupo City aí e com o Grupo City tudo mudará se você gostou do vídeo dá joinha dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante te inscreve no canal porque aqui no canal RK Bahia eu trago tudo sobre o Bahia valeu beijo no coração e fique com Deus e fique com Deus